Estamos de volta e vamos falar de um assunto bem interessante. A gestora de equinocultura, Bárbara Klein, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, realiza um estudo que vai definir o padrão de sela ideal para o manga larga machador. A pesquisa já está nas últimas etapas. O ajuste de sela ideal, a posição como nós colocamos a sela em um cavalo, interfere muito. Previne lesões e futuros problemas. Luli, hoje a gente está aqui para conversar com você e eu gostaria de saber quais danos o animal pode ter quando nós colocamos a sela nele de forma inadequada. Bom, gente, a escolha de uma sela correta para os animais vai de evitar problemas de pele a evitar problemas muito mais graves. E uma das coisas que a gente comenta muito ultimamente, que faz parte da nova política do bem-estar animal, é que a sela errada pode, inclusive, comprometer o comportamento do animal. Uma das coisas que a gente mais nota são as feridas e, principalmente, os pelos brancos. A partir daí, a gente tem lesões musculares, que podem vir com dor ou com atrofias, que são diminuição da musculatura. Outras questões são desvios da coluna vertebral, por exemplo, na parte de articulações. Então, a gente começa a ter cavalos que começam a desviar ou lateralmente a coluna ou também fazer cifose ou lordose. Os cavalos se defendem do peso do cavaleiro e começam a ter posturas diferentes. Hora de mostrar a posição correta da sela no cavalo. As marcações vermelhas são marcações onde a sela não deveria encostar por nada. Por motivos veterinários, anatômicos, aqui no primeiro X a gente tem a escápula, a espádua do animal e a espádua é recoberta por cartilagem. Então, quando a sela bate demais na cartilagem do animal, ele começa com algumas alterações de locomoção, começa com algumas alterações pequenas, mas isso pode levar até a uma degeneração de cartilagem. Essas marcações aqui em cima, bem na cernelha do animal, são as marcações de parte neurológica, que comandam todo o anterior e o pescoço do cavalo. Então, toda vez que a gente tem pressão nessa área vermelha aqui, a gente tem um animal que não avança o andamento e que tem respostas neurológicas que podem comprometer o trabalho. O que que é? Bater a cabeça, não ceder o pescoço, tropeçar na própria mão. O ideal seria que a gente colocasse ela um pouquinho mais pra trás, né? Apoiando até aqui embaixo na linha branca, onde tudo isso aqui é musculatura. É uma musculatura que permite o peso da sela e do cavaleiro. Então, a gente colocando a sela um pouquinho mais pra trás, ela se acomoda melhor e a gente usa toda a parte muscular do longo do dorso pra que o cavaleiro e o cavalo também se sintam mais confortáveis. A gente raramente coloca a sela pra trás demais. O que acontece é que muitas vezes, se as selas são muito compridas pro dorso do animal, a gente tem o assento do cavaleiro jogado pra trás da sela e assim o peso do cavaleiro com a sela sobre a estrutura do corpo do cavalo. Então, quando a sela é longa demais, o cavalo tem que sustentar muito tempo o peso do cavaleiro sobre uma área que não tem força pra isso. Aí a gente começa com alterações veterinárias do tipo articular e muscular. Isso aqui é uma armação de uma sela australiana, que na verdade é a precursora da sela de pista. Então, é uma sela que durante muito tempo foi utilizada. E é só uma armação pra que as pessoas possam entender o que é a armação de uma sela de marcha, ou australiana no caso. E eu gosto de usar essa específica porque normalmente ela fica comprida no dorso dos animais. Contando que a ponta da armação já tá encostada teoricamente na escápula, então a gente já tá no vermelho, então se vier toda a parte de construção de couro na frente, a gente já tá grande demais, comprido demais pra frente. E no final da sela, aqui também no final do suador, eu também tenho que terminar o acabamento, a saia e toda a parte. Então, eu vou ficar comprido demais aqui. Pensando no bem-estar animal, a ABCC-MM tem apoiado uma pesquisa de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo é avaliar o ajuste de celas para a raça manga larga marchador, buscando modelos de sela mais adequados para a raça. Uma fase foi executada na nacional e outra no Campeonato Brasileiro de Marcha. Numa sequência lógica, nós fizemos a mensuração das celas e a anotação dos modelos mais utilizados, que é a primeira fase. Na fase 2, a pesquisa utilizou um aparelho termográfico para identificar a distribuição do peso da sela sobre o animal. As manchas vermelhas e brancas aparecem nos locais de maior pressão e contato da sela. Essas cores representam temperaturas mais elevadas. Logo em seguida que a gente remove a sela do animal, a gente faz a avaliação termográfica e com isso a gente vai ver a distribuição do peso da sela. E isso vai mostrar para a gente, às vezes a sela está em uma posição correta, mas tem uma pressão mal distribuída sobre o animal. Então a gente consegue ver isso bem definido com a termografia. A terceira fase será realizada na nacional deste ano. A equipe continuará a mensuração dos animais na nacional. O conforto físico é muito buscado pelos treinadores, pelos veterinários. E uma das principais formas de a gente melhorar esse cenário é saber como resolver esses princípios de dor. E a gente acredita que o mau ajuste está muito relacionado a essas dores na coluna que os animais sentem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto